Atenção, atenção! A Vompar Coca-Cola está em busca de profissionais que queiram desenvolver uma carreira de sucesso. Participe da seleção de promotores de vendas para a Tramandaí. É preciso ensino médio completo, identificação com atendimento ao público e habilitação para moto. Compareça com seu currículo no escritório da Vompar Coca-Cola, na rua Tristão Monteiro, 287, loja 1, na sexta-feira, dia 16 de abril, às 9 horas. Venha trabalhar com a marca de refrigerantes mais famosa do mundo! Ligue agora para TudoFM, 3238-1904. Tem convites do show de Alexandre Pires esperando por você. Tem coisas que só a tudo faz por você! Tem coisas que só a tudo faz por você! No último dia do ano, prepare-se para ouvir a grande parada. As 30 músicas mais tocadas e pedidas do ano de 2008, na sequência. Na sequência! Sociedade Palestrina convida nesse sábado para o baile que vai estremecer a região. Grande festa de lançamento do quarto CD da banda Toque de Mágica. E ainda, banda Brilha Som para agitar a galera festeira. Início às 17 horas. Sociedade Palestrina, bairro Vila Nova, em Novo Hamburgo, que anuncia para o próximo sábado, Portal da Serra. Você não pode perder as 30 músicas mais tocadas do ano na Grande Parada da Cento e Sete. Na chegada deste frio, nós temos a solução para te esquentar. Na Sexway Sex Shop, produtos quentíssimos para você e o seu amor. Variedade de cosméticos, fantasias, espartilhos, acessórios e muito mais. Não perca esta oportunidade quentíssima. Independência 1068, Centro de São Léo. Fone 3375145. Sexway Sex Shop. O caminho do prazer. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto